E por falar em Vinícius, Vinícius que me apresentou esse lado que hoje é tão gratificante que eu conduzi uma parte da minha vida, que é o lado infantil, e ele que me ensinou a manter essa criança acordada dentro, é uma tarefa e um desafio cotidiano. Algumas canções que foram feitas com ele e com outros parceiros, mas desse mundo infantil. Dom, 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 dom. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não, porque em uma casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali Mas era feita com muito esmero, a rua dos bobos número zero Mas era feita com muito esmero, a rua dos bobos número zero Estou vivo, mas não tenho corpo, por isso é que eu não tenho forma Peso eu também não tenho, não tenho cor Estou vivo, mas não tenho corpo, por isso é que eu não tenho forma Peso eu também não tenho, não tenho cor Quando sou fraco, me chamam brisa, se é subiu, isso é comum Quando sou forte, me chamam vento, quando sou cheiro, me chamam pum Vem, sei, sei, LTA Sou tua amiga bicicleta Vem, sei, sei, LTA Sou tua amiga bicicleta Sou eu que te faço companhia por aí Entre ruas, avenidas, na beira do mar Eu vou com você comprar e te ajudar curtir Picolas, chicletes, figurinhas e jibi Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar Pra isso acontecer, basta você me pedalar P-C-C-E-L-E-T-A Sou tua amiga bicicleta P-C-E-L-E-T-A Sou tua amiga bicicleta Sou tua amiga bicicleta Lá vem o pato, pata-te-patacola Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, pata-te-patacola Lá vem o pato para ver o que que há O pato, pateta, pintou no caneco Surrou a galinha, bateu no marreco Pulou do puleiro no pé do cavalo Levou um coi, se criou um galo Comeu um pedaço de ginipapo Ficou engasgado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas fez o moço que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas fez o moço que foi pra panela Pá Boa noite Boa noite, pata Eu sou o pato Oh, que beleza É hoje, que é essa festa bonita Alô? Oh, maestro Maestro Bom, por favor Eu tô fazendo Eu tô fazendo Bom Obrigado Bom Eu vou tratar uma música muito bonita Mas é uma música muito triste Eu preciso de muita torretação Por favor Quem me ama Quem me ama Quem me ama Quem me ama E meu amor O pato tá ferrado A vida passa Meu amor Que beleza Meu amor Quem me ama Eu não me temei Vem Pela noite Não loura Que fracasso De fracasso E hoje Que triste de tudo Só me leste Deu sasco Lá vem o pato, lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, lá vem o pato para ver o que que há O pato pateta pintou o caneco, suou a galinha, bateu no marreco Pulou no buleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo Pumeu um pedaço de genipapo, ficou engascado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi pra panela Das músicas infantis, tem uma que eu tenho um carinho especial É o Caderno, que conversa com uma menina pequena, faz uns pedidos a ela Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um som a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você, confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz cago céu E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe der prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça no canto qualquer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça no canto qualquer Não me esqueça no canto qualquer